Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti. Eu sou o Tiago Kempem. E para vocês que nos acompanham, só para lembrar, esse é o episódio número 147 do nosso OdontoCast, o nosso podcast semanal, formato programinha de rádio, toda sexta-feira, a partir de meio-dia, nas principais plataformas globais, como o Google Podcast, como o Spotify, como a nossa plataforma, k2go.com.br. Também, para quem tem Android, nós temos o aplicativo na loja da Android, é só colocar lá K2Go, você chega lá, baixa o aplicativo, escuta toda a série de podcasts, inclusive com o nosso convidado de hoje, que daqui a pouco, para quem está nos ouvindo e nem está nos vendo aqui na live, com certeza conhece e vai ter o prazer de ouvir esse nosso grande convidado, que já passou por aqui em outras ocasiões. Para vocês, então, que não conhecem ainda, consultem os nossos conteúdos no Instagram, arroba comunidade K2Go, no Facebook, facebook.com.br comunidade K2Go, e no YouTube, youtube.com.br comunidade K2Go. E para quem curte aí de assistir aula no YouTube, nós postamos totalmente gratuito, Guia do Laboratório Lucrativo, uma aula de duas horas, que é resultado de uma masterclass, que nós fizemos com 792 convidados, já está chegando aí 5 mil visualizações, falando sobre como montar um plano, o primeiro plano de gestão de um laboratório de prótese, dando dica para quem está começando a empreender na prótese, para quem já tem o seu laboratório, como é o caso do nosso convidado de hoje, e precisa dar uma ajeitada ali no seu plano de gestão. Então, foi bastante interativa, muito bacana, é só consultar lá no YouTube da K2Go e procurar lá Masterclass, Guia do Laboratório Lucrativo, você vai assistir sem custo nenhum, adiantando, atrasando, vendo, fazendo junto, e depois, se tiver algum comentário, é só mandar no direct ali, e a gente vai estar lançando mais um curso em breve, vocês vão ficar sabendo. Sem mais delongas, meu amigo Thiago, quem é o nosso convidado de hoje, qual o tema? Hoje nós vamos falar sobre a importância da morfologia nas lentes de contato nos tempos de hoje, com o nosso querido amigo, o William de Deus. Seja bem-vindo, William, tudo bom? Tudo jóia, obrigado, obrigado mais uma vez aí, a comunidade K2Go, né, o Guth, que fez parte aí do projeto, e leva uma frase aqui no nosso cartão, né, de felicidade, e o Thiagão aí, né, que também está sempre junto. O Michel está aí assistindo também, né? Está assistindo. Obrigado a todos aí pelo convite mais uma vez, o Neto, nosso amigo, a Cássia, que entrou aí, todos os amigos nossos, que bom que estão prestigiando, né? Com certeza, vamos fazer valer esse tempo de vida que vocês estão dedicando aí, esses 60 minutos, agora um pouco menos, né, Thiago? É, que a gente vai compartilhar, aprender muito com essa fera, que é o William de Deus aí, que é a referência dentro e fora do Brasil, e a gente vai tentar explorar um pouquinho desse tema, que ele vai levar lá no Pro Experience, no dia 29 de setembro, imperdível, se não comprou o seu ingresso, depois o Thiago vai deixar a dica, já está aqui o link, aqui, para quem está aqui na live, proexperience.apdespbr.com, dia 29 de setembro, vai ser uma data memorável, ele e o Thiago Campin estaremos lá fazendo a abertura do evento, na trilha de gestão, a partir das 20h30 da manhã, e no finalzinho da tarde, às 17h, lá na sala dos Masters, dos Avançados, esse nosso amigo William de Deus vai estar entrando lá com a sua aula, a importância da Necologia das Leites de Contato, no dia de hoje. Falando desse tema, William, já para aquecer aí, para começar aí o nosso bate-papo, me chamou a atenção, a importância da morfologia é sempre, em todas as áreas da prótese, na Leite de Contato, mais ainda, que é um trabalho estético, então você tem que ter uma noção muito forte, a gente sabe que não é fácil morfologia, tomada de cor, materiais, não é fácil, é um trabalho de arte, eu fiz alguns cursos, viu, William, aprendi já a injetar, aprendi a fazer um protocolo acrílico, tem que fazer, né, rapaz, não é porque eu faço trabalho com os números do laboratório, para enriquecer a nossa consultoria, eu tenho que entender um pouquinho mais de prótese também, né, e talvez eu vá fazer um curso com você aí, porque eu fiquei curioso, mas o que me chamou a atenção aí no título dessa aula, William, é nos tempos de hoje, porque assim, tempo você sabe que é o nosso bem mais precioso, é o mais democrático, todo ser humano recebe 24 horas por dia, cada um sabe o que faz com as suas 24 horas, a gente procura valorizar, e você fala nos tempos de hoje, para as lentes de contato, aí remete, qual que é a diferença para os tempos de ontem e para os tempos de amanhã, eu queria entender por que você colocou esse ingrediente, chamou a atenção, a importância da modificação de contato nos tempos de hoje, fala aí, William. O que aconteceu, eu percebo que a lente, vamos generalizar um pouco, a lente de contato dental, ela democratizou, ela saiu da mão de poucos e foi para a mão de muitos, antigamente, nos congressos de prótese, cursos, você só via as figurinhas carimbadas, não tinha vários e vários outros professores, e devido, eu vejo assim, devido a essa democratização, aconteceu duas coisas, as pessoas perderam o pudor do que é uma naturalidade e começaram a fazer dentes extremamente ignorantes, pode-se dizer, em questão de tamanho, largura, tudo, e o importante de você entender a morfologia é que você consegue também produzir mais rápido, seria no tempo de hoje entrando em questão de qualidade de vida, porque quando você não domina a técnica, você não sabe fazer bem feito, você não tem uma visão tão apurada sobre o que você está fazendo, sobre morfologia, o que vai acontecer? Você vai trabalhar por mais horas e horas, vai trabalhar mais, vai perder qualidade de vida, vai perder tempo, e às vezes maçã no barro em uma coisa só e não está evoluindo, então assim, é pouca coisa para você virar a chave para você ganhar esses dois pontos no jogo da prótese, eu vejo bem dessa forma. Isso mesmo, e ali, a gente teve até uma pergunta, pergunta não, na verdade, uma concordância com o seu tema, que o Dani falou aqui, TPD, hoje é um tema muito relevante isso, porque a gente está numa fase em que os dentistas, eles estão fazendo muita resina ali, né? E aí na resina, obviamente que tem dentistas que são muito bons nisso, mas nem todos masterizaram a técnica de anatomia e morfologia, então entender sobre isso é muito importante, não só para o técnico em prótese, mas para o dentista também que está querendo fazer a faceta dele ali. Então é um tema muito atual mesmo, na verdade, para pensar, não tinha lentes de contato antigamente, né? Tecnicamente, é um serviço atual, e essas lentes de contato, parece que com essa democratização aí, o que você falou, né? Começou a aparecer aqueles lentes, os tridentes da vida e outras coisas que, nem a anatomia tradicional que vem do software em si, está dando certo, modifica aquela ali, fica com um excesso de espessura, alguma coisa do tipo, não está dando certo, tem alguma coisa que está dando errado. E aí é importante que venha com padronização e técnicas de morfologia especificamente para a lente de contato, né? E aí eu queria perguntar, você trabalha com o CAD, diretamente aí no laboratório, e o CAD, ele traz um desafio. Você trabalha bastante com o CAD hoje, né? E o CAD, ele traz um desafio, porque às vezes, por causa de eixo de inserção e outras coisas do tipo, aquela faceta que sai dali, aquela lente de contato, ela sai com uma espessura mais grossinha, por necessidade da máquina, ou então, não é que está craquelado, né? Mas tem uma parte mais grossa, uma mais fina, uma mais grossa, uma mais fina. E isso aí também exige aquela qualidade técnica para poder fazer o acabamento correto, né? É, cara, essa parte de CAD é um desafio. Graças a Deus, está se tornando uma realidade mundial. Nacional, mundial, já tem para fora aí, já tinha há bastante tempo, né? Mas graças a Deus, realmente se tornou uma realidade nacional e, aos poucos, os dentistas estão começando a se treinarem a preparar para fluxo digital, né? Esse é o grande desafio do CAD hoje, né? Você ter espessura minha, ter espaço entre um dente e outro e conseguir trabalhar a volumetria do dente, né? Aquela famosa lente de contato sem preparo cervical, sem desgaste, desgaste minimamente invasivo, infelizmente, você não consegue tanta naturalidade ali, né? Você não consegue um acabamento fino nela, né? Aí o ideal é você inserar mesmo com cera no gesso, porque, realmente, no CAD é muito difícil. Primeiro, porque você não tem um ponto de partida que seria o término do dente. Você também não tem espaços proximais, né? E no CAD, um dente invade o outro e você perde a referência. Quando você vai ajustar, você perde a referência e algum dente vai ficar desadaptado. Essa é a realidade. E, às vezes, muita gente acaba não assumindo isso, né? Então, de fato, graças a Deus, muitos dentistas estão trabalhando bastante a dentesply, né? Que esse pacirona tá entrando forte aí com esse scanner deles. Inclusive, eu tenho um scanner introral. E, assim, tá forçando o dentista a preparar mais, a se atentar mais a esses detalhes. É um zoom gigante, eterno, infinito, né, cara? Então, dá pra você ver nos mínimos detalhes os problemas de preparo ali e dá pra você fazer isso ao vivo na hora ali com o dentista na hora do escaneamento, né? Exatamente. O Adani falou aí sobre a morfologia na questão das resinhas, né? Volta e meia aqui em Goiânia eu dou aula pra cursos de lentes, imersão de lentes pra dentista. E aí, às vezes, antes de entrar no curso, apesar de hoje eu não seguir mais ninguém no Instagram, mais por estratégia comercial mesmo, a gente acaba não seguindo ninguém no Instagram. Só tem os seguidores pra gente desenvolver conteúdo. Eu entro no Instagram de cada dentista e tento entender a pegada de cada um pra eu chegar a aula eu não mudo. Eu não mudo slide, não mudo nada, mas eu mudo a forma de me posicionar pra meio que dar um choque na galera e dar um choque de realidade neles ali. Olha, funciona assim. E o último curso que eu ministrei uma aula aqui, cara, uma imersão, um dentista falou pra mim, eu falando de resina, bastante assim, a questão das volumetrias e tal, ele falou pra mim, falou, cara, eu faço bastante resina e tal, e eu tô entendendo isso que você tá falando. Só que infelizmente eu não vou conseguir reproduzir isso no nicho de público de paciente que eu estou. Por quê? Porque o paciente que vem pra mim ele não quer nada amarelo, ele não quer nada natural, ele quer 100% branco opaco. Então vamos imaginar, pra você respeitar um perfil de emergência, você tem que ter uma volumetria ideal e uma saída de perfil de emergência correta. Só que pro cara tampar uma cervical amarelada, o que ele tem que fazer? Ele só consegue tampar aquilo com uma resina opaca e gerando volume. Então é isso. Aí eu entendi, eu falei, cara, tem um sentido pra isso que tá acontecendo. Não tem condição dos dentistas não fazer isso sem sentido. Aí eu entendi o sentido do negócio, sabe? Então aí vem a questão também de preparo digital, pra digital, né? Pra fazer elas em cerâmica. Também tem que ter uma técnica, não é desgastar muito o dente, mas tem que ter uma técnica melhor ali pra preparar, né? Só a gente não consegue reproduzir também, não. Não sei se você sabe, William, mas diz a lenda que a lente de contato foi originada em Goiânia, né? Diz a lenda. É, mas... Você sabe que... Eu sei que há controvérsias, mas diz a lenda que foi originada em Goiânia. Sim, minimamente invasiva, né? Minimamente invasiva. Então, assim, uma coisa, claro que não nesse nível, nessa sutileza que você está posicionando de entender uma morfologia, assim, uma adaptação, uma caracterização personalizada, respeitando... Tanto... Até na semana passada nós fizemos uma live com o Flores, o nosso podcast número 146 foi com o Flores, e ele falando sobre, assim, sobre os arquétipos da pessoa, né? comportamentos, características, né? Então, a morfologia e os quatro temperamentos. Se o cara é sanguíneo, se ele é fleumático, tal, pô... Daí, falando com você, né? Chegando... Você vê, assim, são pessoas que vão se utilizando, vão ficando cada vez mais atentos, assim, a pequenos detalhes, enriquecendo, chegando, assim, numa proporção bem, muito próxima, assim, ao dente natural, né? Então, isso daí é... é muito bonito da gente ver isso. Mas tem uma coisa, assim, talvez não num plano, assim, tão sutil, nesse diálogo com o dentista para chegar, assim, nesse ponto, mas num plano mais básico que eu tenho certeza, e eu sei disso porque a gente fez consultoria que você enfrenta aí no dia a dia, que é a relação, a comunicação com o dentista, porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente observa na consultoria que nem o dentista, ele conhece o fluxo laboratorial, quais são os principais gargalos, nem o TPD conhece exatamente quais são as dificuldades do dentista na hora de fazer um preparo, as dificuldades clínicas, né? E quando os dois se aproximam e alinham essa comunicação, como você mesmo colocou agora, eu tenho que cuidar de entrar nas redes sociais, ver lá no Instagram, ver mais ou menos qual que é a pegada, tal, e chegar, assim, num ponto de convergência, e aí o que a gente trouxe agora nas novas consultorias, William, é cada vez mais aprimorar o termo de parceria. o que é o termo de parceria? Quando começa uma relação clínica-laboratorial, TPD com dentista, você ter uma clareza dos pontos de o que vai ajudar a acelerar o tempo de cadeira e o tempo de produção de próteses, que é super importante para o laboratório que receba todas as informações, a riqueza de informações, a gente sempre bate nas lives, né, que metade dos trabalhos chega faltando alguma informação para a produção, e exatamente isso impacta o quê? Demora mais para entregar o trabalho, o dentista não otimiza a sua hora clínica e dá um desconforto para o paciente, que muitas vezes tem que reagendar, por quê? Por falha de comunicação entre dentista e laboratório, até já há muitos anos, né, eu e o Tiago, a gente vem conversando sobre criar uma solução e graças a Deus a solução está pronta, né, que é o Lab2Go, que é o software que vem com a proposta, com o propósito de resolver esse problema da comunicação, para você conseguir conversar com o dentista, falar sobre o planejamento dentro da ordem, falar com a sua equipe, o antigo trelo ali que a gente fez tanta questão de implementar com você agora dentro de um software que também faz a gestão financeira e de produção, justamente criar ferramentas para que essa comunicação seja cada vez mais clara, porque quando a comunicação entre dentista e TPD é fluida, acelera o tempo de cadeira, otimiza a receita do consultório, acelera o trabalho do técnico, otimiza a receita do laboratório e dá mais conforto para o paciente, então não tem porquê não sentar e trazer clareza nessa comunicação, concorda, William? Hoje, só para você ter uma ideia, hoje eu tenho uma funcionária aqui só para ficar por conta de correr atrás de dentista, de foto, de componente, de tudo, porque eles não mandam. Eu tenho um custo a mais na minha empresa para ela fazer isso. E assim, a exigência do dentista ela não muda, só que às vezes não parte da parte dele ali, dele mandar todas as informações. Cara, hoje é tão simples, hoje é tão básico. Por exemplo, para fazer um planejamento no CAD, é só o cara colocar um paciente enquadrado aqui e faz uma foto com o celular, manda para o técnico, que o técnico faz o planejamento no CAD, imprime o modelo, está tudo certo, ele fica bom e vai embora. É muito simples, não tem mais aquele protocolo fotográfico, só se o cara quiser fazer fotos artísticas e tudo, mas trabalhando numa linha democratizada que a gente falou, numa linha de produção, de alto nível e tudo, cara, duas, três fotos, uma foto aqui de frontal, uma lateral, outra lateral e pode mandar, o cara já planeja, já consegue entregar um planejamento rápido para o dentista e a gente tem que ficar correndo atrás de foto para fazer o planejamento. Então, assim, você trava, às vezes, um planejamento dez dias no laboratório, sem necessidade. Foto, você está falando quando está chegando nesse nível, tem vezes que falta até o sobrenome do paciente. Não, aqui mesmo, falta até a cor do dente, o número do elemento. Vamos lá, vamos passar a vivência de hoje, a dentista cobrando um trabalho, tem duas, Gabriela, duas pacientes, ela cobrando o mesmo nome, do paciente. Aí, quando chegou hoje, duas horas da tarde, a minha secretária falou assim, mas qual é a Gabriela? Porque a gente já entregou a Gabriela, não é a Gabriela tal, as lentes de contato é realmente a dimensão vertical e inferior. Ela está amanhã oito e meia da manhã e eu só tenho amanhã para atender porque eu vou viajar e vou ficar vinte dias fora. Aí, ou seja, uma falta de comunicação, uma falta de informação na ficha, uma falta de ficha. E assim, olha que a gente fez consultoria, está colocando em prática muita coisa, mas ainda passam algumas coisas e a gente vai ter que trabalhar aqui para finalizar o caso para entregar amanhã pela manhã. E só para dar um... O pessoal da K2Go, pessoal, a gente fez uma consultoria, fez um acompanhamento depois, eu acho que por uns três meses, quatro meses, se eu não me engano, dois meses. E toda semana a gente tinha uma reunião, toda semana eu acho que era uma reunião, era uma vez um mês, não lembro. Não, era toda semana. Toda semana, né? A gente teve uma academia que a K2Go, que era um encontro de empresários, que acontecia toda semana, e aí durante a consultoria teve algumas reuniões, porque aí tinha uma, às vezes uma por semana, ou mais de uma. Então, assim, a dica que eu deixo para vocês é que funciona, funciona muito bem, e quando vocês forem fazer uma consultoria, vão com bastante cautela e abra todas as portas, não esconda nada, abra tudo, prepara, prepara o caixa. Uma das coisas que eu tive que fazer para colocar em prática, eu precisei preparar o meu caixa, o meu fluxo de caixa mesmo, de grana, porque nós perdemos uma média de... Eu falei com o Tiago, acho que ontem a gente estava conversando, nós produzíamos em dentes, produzíamos 800 dentes, mil dentes por mês. Hoje a gente produz 350, 400 dentes, mas o ticket médio é maior do que naquela época. Então, assim, pensando em ticket médio e em faturamento foi um bom negócio. Agora, pensando em produtividade, ah, eu quero produzir mais que o laboratório de fulano e tal, aí você só se enrolava. E assim, e até hoje a gente vem, a cada dia que passa a gente vem colocando um pouquinho daquilo que foi falado. Porque colocar tudo de uma vez também não é fácil, então tem que ter essa sabedoria. É um processo lento, né, cara? É, vai transformar a vida do laboratório, a consultoria, o acompanhamento que vocês fazem, mas você também tem que ter uma sabedoria para colocar isso em prática, não ser a pela que ela até desistir. É aquela velha máxima... Sai querendo bater no cogute do Tiago. É, é. Aquela velha máxima filosófica, a gente não vive daquilo que a gente come, a gente vive daquilo que a gente assimila, né? O resto é descartado. Mas assim, até a própria consultoria, viu, William, ela... É claro que a cada consultoria que a gente faz, a gente aprende muito também, né? A gente aprende e a gente conhece realidades, assim, muito diversas. Agora nós já estamos chegando em 150 consultoria, a maioria em laboratório de prótese, e a gente tomou uma decisão interna na K2Go. primeiro que nós estamos pivotando ou transformando a K2Go numa empresa de educação, mas ainda fazemos consultoria, fazemos assessoria. Ó, o William Dutra aí, nosso amigo aí, também, né? Cliente de consultoria, assessoria. E... E o que acontece? A gente decidiu focar 100% no laboratório de prótese, a ponto de eu fazer curso de protocolo, curso de injeção, que a gente sabe, a gente conhece, mas não, mas para saber, assim, pô, qual que é a diferença de eu colocar quatro facetinhas num cilindro de 100 ou seis num cilindro de 200? O que que isso impacta? Eu preciso saber disso. Qual consultor que chega nesse nível e fala de finanças, chegando a conversar com você aí sobre o processo produtivo dentro do laboratório? Mas uma coisa, e a gente evoluiu em alguns sistemas, e agora, falando em sistema, esse nosso Lab2Go que a gente vai agendar com você, tá, William? Uma demonstração do sistema, ele resolve, olha só, a gente está falando que o grande problema hoje é a comunicação do dentista com o protético. Você mesmo, terminando essa live, você vai ter que parar ainda para produzir um dente, porque não tinha sobrenome, tinha duas Gabriela no mesmo dentista, né? Então, você vê como sofre. O nosso sistema, tá, ele não vem para competir com o software A, B ou C, tanto é que a gente já poderia ter lançado ele há seis meses atrás, e a gente não lançou, a gente está tendo cautela, vamos lançar no ProExperience, no Expolar, vai ter lá a Medic Eclés, lá depois a gente vai lá falar para o pessoal e depois colocar disponível para o mercado, né? Mas a gente está fazendo sem pressa nem pausa, né? Sem, sabe? É calminho, mas todo dia está construindo, ele está sendo construído de dentro para fora do laboratório, ele está sendo construído em cima das dores do protético e do dentista também, quer ver qual dor? Comunicação, primeiro. Vamos falar aí, o teu fluxo hoje que eu sei que está praticamente todo digital, né? Mas você recebe, tenho certeza, você ainda continua recebendo no e-mail, no e-transfer, no aero-drop, é arquivo por tudo. E depois, tá, tudo bem. pelo Aitero, cara, é rima. É, então assim, e outra coisa, você vai conversar sobre o trabalho, tá? Ah, não chegou o sobrenome da Gabriela. Você vai conversar sobre o trabalho. O que que se usa? O senso comum, né? O WhatsApp. Tenta localizar uma conversa que eu tive com você o ano passado quando a gente foi fazer o cartãozinho lá no WhatsApp. É um saco você localizar essa conversa. Agora, pensa que na hora de submeter o caso, se não colocasse o sobrenome da Gabriela, não conseguia mandar o caso. você colocar barreiras. A informação obrigatória, ela tem que constar número do dente, nome sobrenome do paciente, nome do dentista, substrato, GIG, no caso de implante, o protocolo fotográfico, tudo que você define que é obrigatório, porque daí o dentista mandando a ordem já entra direto no sistema para a produção, tá? E dentro dessa produção, você conseguir conversar com o dentista dentro da ordem de serviço, com a equipe, também dentro da ordem de serviço, dentro daquele caso, e ficar tudo registrado. Então, isso é o que a gente está buscando trazer, sabe? Entendendo as dores. E daí pode dizer, ah, mas qual que é a dor? Como é que vocês sabem dessa dor? Pô, chegando aí a 150, construí gente grande, gente como o William de Deus, como o Marco Celestrino, o William Dutton, que estava aí agora há pouco, né? Muita gente, né? A Cassie aí, que é do Primordiale também, eu vi que ela entrou lá no começo. Então, assim, quais são as dores? Primeiro, a comunicação. Me conta aí, os protésticos que estiverem nos ouvindo, aí, nunca, a cada 10 caixinhas que chega, não tem lá umas 4, 5, está faltando alguma informação, que sem aquela informação, você não vai conseguir finalizar o caso. Aí, o que que você faz? Você coloca, vamos vazar, porque vazar já dá, não precisa saber cor para vazar. Só que daí você cobra, ó, fulana, o secretário, pede lá para o dentista, ele não informou a cor, não informou o substrato, não informou, mas vamos vazar, vamos vazar, Aí chega, a secretária, não, ele está atendendo, o doutor está atendendo. Aí não vem, de repente, na véspera, ó, de 8 a 10, o nosso amigo Jefferson Carmo de Foz do Iguaçu, abraço grande, está presente conosco em todas as atividades. Aluno do curso de gestão lucrativa de laboratório, agora, Jefferson, a terça-feira, próximo encontro, e próxima aula. Então, assim, imagine, você receber o trabalho com todas as informações básicas, isso já é uma luz para você poder falar desse nível que você já está preconizando aí, né, nessa tua aula, que já é aquele detalhe, aquele detalhe do preparo para chegar no resultado final, que vai fazer a diferença da vida do ser humano. É uma coisa maravilhosa, a gente tirar essas empecilhos do caminho, vai ser uma coisa maravilhosa, é nisso que a gente está empenhando, nosso tempo, nossa energia, nossos recursos financeiros, ela é indispensável, não tem como. Hoje, vai ser um dia atípico, assim, olha, só para vocês terem uma ideia, desde a época que a gente fez a consultoria, que montou todo o projeto, montou o fluxograma, inclusive, mudou alguns processos aqui, eu só alterei ali no fluxograma, em questão de metalurgia, algumas outras coisas, mas, por exemplo, deve ter o quê? Tem quase dois anos que a gente fez essa consultoria, foi no auge da pandemia, né? Foi, tem um ano e meio, quase dois. Foi aí, foi logo, estourou a pandemia, a gente segurou um pouco, depois deu continuidade, uma coisa assim. Isso. Cara, eu tenho, vai fazer quase 60 dias, que eu estou conseguindo ir para casa, sete horas da noite. Glória. depois de um ano e tanto que a gente fez consultoria. Porque, assim, a coisa é massa, né? É massa, 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 massa. Eu tive que baixar, confesso para vocês, todos estão na live, a gente precisa baixar o ego, abaixar o ego, quebrar a vaidade, deixar a coisa fluir. No meu caso, como que foi abaixar o ego? Deixar mais os trabalhos, para a equipe fazer, abaixar até o nível de qualidade do laboratório. Porque eu estava avançando demais na qualidade e as pessoas estavam difíceis de me acompanhar. Então, eu tive que pisar o pé no freio, abaixar o nível de qualidade do laboratório, manter um nível de qualidade mais comercial. E eu consegui liberar mais trabalhos, né? Consegui liberar os trabalhos com outras mãos de obras e comecei a focar também, junto com a Cassie, aqui no administrativo e tudo. Daí a gente começou agora a colher um pouco desse fruto, que é sair da bancada um pouco mais cedo. Ainda sou técnico de bancada, mas o próximo passo agora é eu sair da bancada. E conte com a K2Go nesse projeto, hein? Sim, vamos. Isso daí é fundamental. Sabe o que eu lembrei agora, se falando isso? Eu lembro o dia que você... A gente estava trabalhando, acho que, com a lista de preços. Estava calculando, vendo lá. E daí você me ligou uma sexta-feira. Rapaz, de noite, eram umas nove horas da noite, você fala assim, Kogut, daqui a pouco está sem sinal de celular. Lembra disso? Você falou, velho, dane-se, cara. Você deixou uma porrada de coisa, mas o que eu quero agora é tomar uma gelada, esquecer celular, porque eu não aguento mais, cara. Não aguento mais. Eu falo assim, calma, calma, que é um processo. E para quem está nos ouvindo aí, depois, se quiser agendar aí uma mentoria e não tem custo nenhum lá com a K2Go, tem aí o link, né? Manda um direct lá, ou acessa, né? K2Go.com.br. O maior desafio da consultoria, a gente sabe quais são as dores, tá? É trabalho que chega faltando informação. É laboratório que a gente chama, até numa sequência de lives lá, que é o Laboratório Frankenstein, né? Que é aquele que começa a atender toda a demanda do dentista, né? O cara começou lá com resina, acrílica, de repente ele queria zircônio, de repente ele queria metal, queria isso, ele foi fazendo, foi dando os pulos, terceirizando e tal, e de repente você perde a identidade e parte disso, né? Se não tiver uma boa precificação, você acaba perdendo tempo, perdendo dinheiro. De repente você quer entregar volume, mas não tem dinheiro, não tem saúde, não tem qualidade de vida, né? Então, isso daí é terrível. Essas são as principais dores. Capacitação de mão de obra, tributos, é uma outra coisa que a gente está batendo muito em cima, que a gente vê muito dono do laboratório com problema na receita, porque não consegue justificar o patrimônio, porque não consegue, o funcionário, o funcionário que ganha 12 mil reais lá, aquele ceramista, aquele cadiz que ganha 12 mil, off-label, e ele foi lá e declarou na imposta de renda, o laboratório lá como única fonte pagadora, só que daí lá na contabilidade está marcado que ele ganha 1.400, e como é que faz? Daí a hora que o fiscalzinho lá do trabalho chega, o fiscal da receita chega, então tudo isso é uma preocupação nossa, principalmente para que você tenha mais tempo, mais tempo para, e para ter mais tempo, você tem que ter clareza, você tem que ter informação, tem que ter uma comunicação muito bacana ali, tanto com o dentista, quanto com a equipe, um plano de cargos e salários, um plano de sucessão, por que não? Um plano de capacitação contínua dentro do plano de cargos e salários, e isso que vem trazendo, então que bom agora você chegar e falar isso, que está conseguindo a 60 dias chegar às 7 horas da noite em casa. Cara, se eu, e assim, eu coloquei um, e tem tipo propósito, acho que quem falava muito propósito era o Tiago, propósito. Era até chato, né? Propósito, tem que ter um propósito, tem que querer, se você quiser vai. E aí eu vejo assim, até falei para o Tiago, cara, eu vejo os amigos meus documentando, fotografando, aquela coisa da um tesão, até a hora que eu começo a instigar de novo, rapaz, quer saber, irmão, deixa eu fotografar, eles vão ser famosos, eu vou pescar, eu vou viver minha vida, e acabou, entendeu? Quando der para eu documentar, eu vou documentar, quando eu receber um convite, eu vou fazer, com o maior carinho e tudo, mas vai ser no meu tempo, no meu limite, eu não vou mais, que eu atropelava tudo, cara, atropelava tudo. E, agora assim, aproveitando, que bom que está surgindo lá do 2G, para mim é novidade, eu não sabia, como eu não tenho acompanhado mais ninguém no Instagram, eu realmente generalizei, por tempo indeterminado, ainda não tem quando é que eu vou voltar a seguir pessoas, mas que bom que surgiu isso aí, cara, porque realmente, dentro do laboratório, tem muita falha, muita falha de comunicação, falta de informação, atrapalha demais, nossa senhora, a pior coisa que existe, é o dono do laboratório, o dentista ter o número do telefone para o dono do laboratório, é verdade, ah, eu mandei a cor para o Ilha, pô, mas manda aqui, cara, vai mandar para o cara, que é cheio de B.O. para resolver, cheio de coisa para resolver, a questão de qualidade de vida, né, ontem, um amigo meu faleceu, deu bem, e tipo assim, ele não teve nem a segunda chance de, ele não teve nem a segunda chance de tentar a vida, né, como muita gente já foi para a UTI, foi, sexta-feira ele ficou ruim, sábado e domingo ficou ruim, segunda-feira, terça-feira foi internado, ontem faleceu, e acabou, faleceu o cara novo, 56 anos, técnico em forma alimentária, pessoa fantástica, já viajamos junto para a praia, um cara fantástico, assim, nunca fez mal a ninguém, e assim, é aquele velho ditado, né, a vida é um sopro, né, e eu vejo que nós técnicos, nós somos muito fissurado, muito pitolado em fazer o dente, fazer o dente, muito fissurado, eu quero fazer o dente, eu quero mostrar para o técnico concorrente que eu sou bom, quero mostrar para o dentista que eu sou bom, mas, e a gestão, é boa, a administração é boa, seu perfil de liderança é boa, sua forma de pagar é boa, você declara os impostos certinhos, como que é, né, porque um artista, um artista mesmo, ele não consegue ser tudo isso, ele só consegue ser artista, né, eu tenho essa reflexão, né, então assim, e aí eu parei ontem, foi assim, quase na hora da nossa live de ontem, eu parei ontem, refleti bastante, falei, cara, eu acho que, acho que eu estou conseguindo ir no caminho certo, e eu vou me esforçar mais para ir, na hora que eu começar a criar os planos de carga salar na empresa e tudo, eu vou sentir necessidade de uma nova consultoria, de uma nova parceria, e aí é onde a gente vai buscar quem? Vai buscar vocês que já estão fortes aí, porque assim, eu também não quero ter o trabalho de ter que desenvolver isso, eu quero ter o trabalho de desenvolver junto, ideias pensando, eu não quero também chegar em casa e eu sozinho ter que escrever no papel, fazer, virar a noite e tudo, não, cara, eu a noite hoje, vou te falar, eu quero dormir, a noite eu quero dormir, pelo amor de Deus, chega, são 14 anos, desde a época que eu treinava, demais, treinava muito, sinceramente, virava a noite treinando, são 14 anos, dormindo, sei lá, talvez 3 horas e meia por noite somente, então, eu esgotei, é isso mesmo, esgotei, ia ser a imagem tradicional que a gente tem, de fazer reunião com o William, trabalhando na bancada, né, William? Nossa, na academia, né, Tiago? Até nas academias, que eram tipo 8 horas da noite, ele estava lá, trabalhando na bancada e fazendo aula também, e aí é um reflexo, né, William? Você estava, mesmo que estava trabalhando, você estava aprendendo e desenvolvendo e crescendo ali, não dava para prestar atenção em tudo, mas você absorvia alguma coisa, e isso é importante. Só que vocês falaram de muita coisa interessante aí, que a gente precisa comentar aqui agora, né, pessoal? Muita coisa boa aí. Primeira coisa, é, vamos responder algumas dúvidas aqui, né, a gente teve o Wilson Brito, ele perguntou esse curso seu, William, se seria, qual formato que seria, onde que vai ser. Não é um curso especificamente, é uma aula que o William vai dar, essa aula vai acontecer na parte de experts, lá dentro do Pro Experience, que é o antigo, Spolab da PDSP BR, então, se você ainda não adquiriu o seu ingresso, adquire o ingresso para esse evento específico, né, a área comercial é diferente dessa área técnica, então adquire o ingresso agora, para a aula do William, e aproveita e pega a Daca 2 Go também, que é lá na entradinha, que é falando sobre gestão, que é a última fronteira, né, a gente vai trazer muito sobre isso, que eu e o Kogut falamos aqui, em relação à gestão específica. Outra coisa que ele perguntou, é, onde que a gente encontra cursos, falando sobre K de injeção, impressão 3D, fresagem, cara, quem dera tivesse um curso tão completo com tudo isso, né, mas assim como o laboratório de próteses, é importante que cada um se especialize no que ele realmente gosta de fazer, e o que ele ama de fazer. E aí eu queria, para responder essa pergunta, eu queria conectar com o tema do podcast de hoje, que é a importância da morfologia nas lentes de contato, nos tempos de hoje, né, por que que eu queria conectar com isso? Entender a importância da morfologia, porque quando a gente fala de morfologia, entra muito o que o William falou, do ego, ele já bate, falou morfologia, tem que ser a melhor morfologia, não necessariamente, a gente tem que entender qual que é o nosso público-alvo, qual que é o nosso modelo de negócios, e muitas vezes é necessário fazer o que o William falou, baixar as expectativas, baixar o padrão geral do laboratório, mesmo que eu consiga criar aquilo ali, né, é melhor, com uma qualidade maior, mas nem todo mundo da minha equipe consegue replicar aquela qualidade de trabalho, então é importante que eu desça sim o padrão, que eu mantenha um padrão alto, mas que eu desça ali para um nível em que as pessoas consigam chegar, entender que as pessoas não somos nós, né, são outras pessoas, são diferentes, com outros conhecimentos, com outra cultura, isso tudo é muito importante, e por que que eu estou falando isso? Quando você coloca o padrão para o seu laboratório, e esse padrão é o padrão do laboratório, não é cada técnico ter o seu gosto, do seu jeito de fazer, não, né, quando você define isso, você tem que treinar a sua equipe, e a melhor forma de treinar normalmente, a melhor forma de conhecer um professor, é fazendo cursos online, primeiro faz o curso online, conhece aquele cara, e depois faz o curso presencial dele, né, o próprio William, tem muito curso online, tem muito curso presencial também, eu sei que deu uma baixada agora, né, William, mas já lançou muita coisa aí. Cara, até que os cursos online meus, assim, sempre manteve, sempre manteve num padrão, sempre, 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 porque a gente nunca foi tão ostentador e tudo, a gente sempre atingiu um nível de público que a gente mantém, tá mantendo, tá a mesma coisa, né, agora fica a dica de curso online, tá, pessoal, eu compro curso online de colegas, tá, eu coloco a minha equipe para assistir, e o pessoal treina, quando eles vêm para, eu tenho uma moça que eu contratei agora, já tem 30 dias que ela está na equipe, ela não fez nada ainda, ela está só assistindo os cursos online que tem ali no Hotmart, e aí agora, essa semana que vem, ela vai vir para mim, eu vou falar, o que você aprendeu, eu vou colocar algo para ela fazer, e aí vou refinar ela do meu jeito, vai ser muito mais fácil, muito mais prático, eu iria gastar talvez 5 anos para mostrar tudo o que eu precisava para ela, eu investi um mês nela, um salário mínimo, para ela aprender, paguei lá para ela aprender, está lá bonitinho, cara, está excelente, excelente, é a melhor coisa do mundo, melhor coisa, é o onboarding, é isso, cara, é o curso do Darls, você não precisa mais sair da sua bancada para treinar alguém, você só vai explicar o que é o que, e dali para frente o cara toca o negócio, exatamente, né, é o exemplo, é esse exemplo aí que eu queria dar, Will, porque é muito fácil você treinar com esses cursos gratuitos, gratuitos, com os cursos online, e tem cursos gratuitos, o que é importante de você ter no portfólio de um laboratório de prótese para treinar a sua equipe, você tem que ter curso de enceramento, você tem que ter curso de gesso, você tem que ter curso de CAD, você tem que ter curso de impressão 3D, se você tiver digital, tem que ter curso de morfologia, curso de estratificação ou de maquiagem, ou os dois, dependendo do modelo de negócios, e, por exemplo, lá no site, cad2go.com.br, você encontra ali, curso do Paulo Giovanni, tanto do básico do Exocad, se você quiser começar a aprender do zero ali, quanto do avançado, falando sobre tipos de zircônia, como fazer acabamento daqueles trabalhos, como fazer protocolos complexos, e outras coisas do tipo, então você pode entrar lá, inclusive ver como é que é a qualidade desse curso ali, que tem uma amostra grátis dentro do site da CaduSgoal, e depois comprar o curso, se for interessante para você mesmo. Se eu for falar de impressão 3D, respondendo ao Wilson ali, eu indico muito do Agnello Delgado, da parte de injeção e de função, que ele é muito bom mesmo, então tem muito jeito de você aprender e de melhorar essa parte. Mas aí, William, uma coisa que eu queria falar aqui, é que você falou sobre a experiência na consultoria. Ah, calma, perguntaram aqui também do Darlos, tem curso do Darlos online, sim, né, Jefferson? No site da CaduSgoal, tem aula gratuita dele lá, então entra na parte de curso, tem curso gratuito dele, e o curso online dele, se eu não me engano, vai ser lançado na semana que vem, ou na próxima, então fica ligado nas redes sociais dele, que já vai lançar. Então, pô, esse aí todo mundo tem que ter, né, Gê? Esse todo mundo tem que ter mesmo. Mas uma coisa, né, uma coisa que eu queria falar é sobre a experiência que você teve na consultoria. A gente sempre falou, né, William, duas coisas, propósito e cultura. Propósito e cultura. Você tem que ter um propósito. Pra onde você quer ir? Eu tive uma conversa hoje com um cliente que eu falei com eles, olha, vocês estão trabalhando até mais tarde pra entregar uma produção grande pra poder pagar as contas. Mas até onde isso compensa? Talvez você vai ter um desencaixe de caixa pra poder fazer a mudança que você precisa aí dentro, né? E pra isso, tem um Pronamp, por exemplo. Se vocês não estão ligados aí, tá numa fase em que o Pronamp foi liberado e os nossos amigos da Maiper, eles podem te assessorar pra conseguir o acesso a ele, né? Tem uma publicação que saiu hoje, inclusive, sobre isso, então vale a pena correr atrás lá na C2Go também. Mas aí, William, tem que fazer uma estruturação ali. E não é uma coisa rápida, não tem como. Por exemplo, tem laboratório que tem 20 anos, 30 anos, 10 anos de história e quer melhorar e arrumar tudo em um mês, dois meses. Não é assim. Cultura, não dá pra mudar a cultura. Você tem que implementar uma nova. E geralmente essa cultura, e aí eu já te puxei muito a orelha naquela época, né? A cultura vem de cima. Enquanto você tá fazendo reunião com a consultoria, trabalhando na bancada, tá fazendo aula, trabalhando na bancada ali, você tá dando exemplo pro resto da equipe. Mas agora que você tomou a frente ali, você e a caixa estão fazendo gestão no laboratório, isso faz uma diferença absurda, inclusive no exemplo e na cultura de todo mundo que tá entrando agora. A partir do momento que o novo funcionário tá ficando 30 dias só estudando antes de entrar na bancada, eu lembro como é que era antes, né? Chegou, já começa a trabalhar aqui, a gente dá um treinamento básico, começa a trabalhar. Vai lá. Você já sabe trabalhar, não é assim. Tem que conhecer as regras do laboratório, tem que ter um plano de cargos e salários que a Elayne Amorim, nossa consultora especialista em recursos humanos, faz com maestria. Tem aquilo que o Cobut falou, o termo de parceria que a gente entrega pros nossos clientes, né? Na sua época, eu acho que não tinha, hein, cara? Tá na hora de a gente fazer uma reformulação aí. Tem muita coisa. E tá maravilhoso o termo de parceria. Tá bom mesmo. Então, tem o termo de parceria que o pessoal do nosso marketing também personaliza. A gente hoje faz renovação de identidade visual, tem parceria com contabilidade especializada em laboratório de prótese, aquela galera que estuda todos os dias como melhorar a vida do laboratório de prótese. Então, atende a padaria e outras empresas. É laboratório de prótese. Então, é muito legal, cara, que a gente conseguiu trazer aí um ecossistema mesmo. E aí, o que vocês falaram sobre o Lab2Go, que aí eu não posso deixar de falar, né? Esse aí é o meu queridinho. A gente tá implementando ele em clientes de consultoria e assessoria. Então, você se habilita pra isso aí quando você quiser, tá? Mas, por quê? Porque tem que ter uma noção de gestão ali, primeiro. Porque é um sistema diferente. Você se comunica direto com o dentista. E é muito difícil da gente fazer essa associação. O que é importante? A comunicação dentro do laboratório é diferente da comunicação do laboratório com o dentista. O código de linguagem é diferente. Então, se você tem um sistema hoje que é o que você usa há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos, com a mesma tabela de serviço desse tempo todo, quando você coloca pro seu dentista criar um pedido no seu software, aquela linguagem não funciona mais. O dentista, ele não vai entrar ali e colocar eu quero um troquel mais um vazamento de modelo mais estratificação mais o copo de metal. Que nem o laboratório normalmente constrói a tabela dele. Não é assim que ele vai te pedir. Ele vai te pedir eu quero uma coroa de Ibex. E o preço está ali. Então, isso exige uma reformulação cultural muito forte no laboratório que passa por finanças pra calcular a precificação, passa por processos pra reorganizar o modelo de negócio, recursos humanos pra ter a equipe correta e marketing pra comunicar isso da forma certa. Por isso que é uma equipe integrativa. E hoje mais completa do que aquela época, viu, William? Devo defender. Pra finalizar, o que eu queria deixar na minha parte aqui passar pra vocês, pessoal, o que eu queria falar é que esse congresso do Pro Experience, o antigo Spolab da PEDESP, ele está trazendo um formato muito diferente. Ele vai ter uma abertura falando sobre gestão. Gente, gestão está tomando cada vez mais foco. São três horas que eu e o Cogut com os nossos convidados especiais e surpresas, a gente vai falar sobre gestão e como que isso mudou a vida dessas pessoas com casos reais. Vai vir ali o Celestino falando sobre o Silicato Forol, vai ter a parte das meninas ali falando sobre a anatomia, as divas, com a Carla de Castro, as divas da prótese. Vai ter o Kenji com o digital face-to-face que eu tenho o prazer e a honra de participar também. A gente estava conversando ontem, vai ter surpresa que não é da odontologia, é falando sobre mundos de outras áreas completamente diferentes. Imperdível. É imperdível depois de três anos esperando pra ter um congresso novo. Então eu queria convidar todos vocês a entrarem nesse link do Pro Experience e adquirirem seu ingresso agora porque o primeiro lote já está acabando. Sabe, Lerita, que a gente tem um laboratório em Porto Alegre, que é um laboratório escola e a gente quer ter um foco ali, já não tem mais isso, é só usinado, frezado, a nossa lista de preço vai desse tamanhinho assim, são poucos itens e não queremos competir com o mercado, mas sim trazer todas as práticas que a gente coloca na consultoria, tanto de software, de processo, tanto de modelo de negócio, pra quem está no digital, por exemplo, pra que possa lá visitar, passar um tempo, ver como que é feito, termo de parceria, comunicação com dentista, comunicação interna, gerência de produção. Então é muito legal. E eu fico, eu fico assim, fascinado, né? Às vezes até compartilho algumas telas aí com clientes. Eu estou em Curitiba hoje, nosso laboratório fica em Porto Alegre, a última vez que eu fui lá foi em novembro do ano passado, gente. e eu sou diretor financeiro do laboratório. O Tiago é o diretor técnico. Quando que foi a última vez que você esteve lá? Você esteve por causa da... Do Corique, né? Do Corique, eu estive lá agora, pertinho, né? Mas o que eu estive lá pra trabalhar mesmo e organizar as coisas foi também em novembro, foi a última vez com você. Então, mas hoje, hoje, eu olho aqui no Lab2Go, que é o nosso software, eu sei cada cartãozinho, que posição que está, quantos tinham pra faturar hoje, de quantos entraram. Já sei que tem um que está faltando a confirmação da dentista, porque o nosso gerente lá de produção resolveu não tirar o diastema. Então, é uma discussão que eu nem quero entrar no mérito aqui, mas eu estou sabendo. Por quê? Porque a gente recebe comunicação. O Tiago está em Belo Horizonte, o Cugut está em Curitiba e o laboratório está em Porto Alegre. E o William, agora, chegando em casa às sete horas da noite nos últimos seis meses, podendo pescar, curtir mais a vida, redimensionou, está ganhando mais. A gente sabe o quanto evoluiu a tua produção. Eu não esqueço quando você me ligou, a gente estava em consultoria no Paulinho, no 3D, em Goiânia, o Pedro e a Fernanda e o Paulo. E eu lembro que quando tocou o telefone, ô Cugut, é o Ilha de Deus, eu estou precisando de bater um papo sobre consultoria. Isso foi em 2019 ainda, se não me engano, meu velho. Foi. Eu comecei em 2020, é uma coisa assim, né? e depois eu acompanhei a evolução tua como empresário, porque como artista, como técnico, como talento, como professor, ninguém questiona, mas a tua evolução como empresário, assim, é fantástica e vai continuar evoluindo. Então é isso aí. com o cabelo dele também, né, cara? Porra! Tem que contar um segredo. Pra você ver, o estresse está diminuindo, com certeza. O resultado está até palpável aí. Tá, com certeza. É propósito, propósito, cultura, né? E realmente querer, querer ser empreendedor, porque normalmente o técnico, ele quer ser empreendedor, mas ele não quer pagar o preço de ser empreendedor, porque o preço é ele sair da bancada e nunca mais produzir um dente. Né? Esse é o preço. E às vezes o cara não quer largar. Dentista quer sempre ter ele como contato, quer sempre ter ele ali e tal. Mas é possível, não é fácil. É medo do desconhecido, né? Eu vejo que, por exemplo, uma coisa que eu trago comigo agora é que a gestão no laboratório, ela está no inconsciente. E quando a gente consegue trazer para o consciente, para o plano consciente do protético, né? Ele vê pombas, mas é um mundo novo que se descortiu. Não quer dizer que você vai deixar de fazer aquilo que se ama. É só para fazer gestão, como é agora, é o projeto, o próximo passo aí do I. Não quer dizer isso. Você pode continuar trabalhando, mas porque você quer. Eu até brinco, sabe que eu trabalhei um período, William, na Neodente, né? Fiquei dois anos lá e eu convivia de vez em quando lá com o doutor Geninho Tomé, que é o fundador, né? O criador, que hoje ela pertence ao Grupo Strauma, né? E eu encontrava muito o Geninho na Ilapel, operando, fazendo casos complexos, sem ganhar nada por isso. Né? É, o homem não precisa. Ele já, o cara já está lá na estratosfera, né? Difunde lá o conhecimento dele para o mundo inteiro, mas vai lá operar de graça. É, por que não, né? Fazer um trabalho porque você quer fazer, você aceita um desafio pessoal, mas não porque você precisa. não porque o dentista não informou o sobrenome e agora o William vai ter que trabalhar até 10 horas da noite, né? Isso ninguém merece, né? E tem forma de resolver isso colocando algumas regras. Porque quando você não coloca a regra, você vive na exceção. E toda exceção gera um problema. Certo, Thiago? Isso aí. E até uma pergunta, William. Você está usando Trello ainda? Cara, não estou usando Trello. Assim, foi onde eu tive aquela questão que eu falei para vocês, né? Tem que baixar a expectativa, o negócio funciona muito bem, só que a gente também, querendo ou não, você também depende de mão de obra. E também depende de todo mundo fazer isso. Então foi uma cultura que eu não consegui colocar na empresa. Qual foi a primeira coisa que eu colocou? Eu falei, vamos com parte. Porque se eu for colocar Trello aqui agora, além de eu ter que treinar o cara na bancada para ele fazer bem feito, eu tenho que treinar ele para ficar mudando esses cartões, preenchendo. Eu tenho que encher o saco da menina da recepção de qualquer coisa que ela esqueceu e tal. Aí começou assim, aí os caras lá dentro já começaram a ficar mais esperto e aqui na recepção começou a lerdar. E aí eles falaram, cadê? Eu não vou fazer, não tem informação, eu não vou fazer. Aí eu falei, meu Deus do céu, era difícil organizar aqui, eu organizei aqui, desorganizou lá, agora eu tenho que organizar lá. Aí o que eu fiz? Eu foquei realmente na qualidade da equipe em termos de mão de obra, que é algo que é mais complicado, para eu, para me sobrar mais tempo, para eu ir cuidar de outras coisas. Aí sim eu estou começando agora a colocar essas coisas em prato. Talvez nem vou usar mais o Trello, né? Não, não vai. Agora tem o Lab de Gol. Eu tenho duas boas notícias para você. A primeira é que se você quiser usar o Trello de qualquer forma, agora tem um curso para você poder passar para a equipe e fazer do zero ali, de criar a conta, desde, como é que cria a conta no Trello, o que é esse tal de Trello, até ele configurar para o laboratório e até copiar os quadros que quiser de exemplo, tudo lá liberado e baratinho, cara. Então baratinho, tipo 90 reais. E se não quiser usar o Trello, a gente conversa sobre colocar o Lab de Gol. Top, show de bola. Show, show, show. Isso aí, gente. Olha só o papo quando é bom, né? 19 horas. Já foi uma hora de conversa muito rica com esse nosso amigo que ainda vai ter que trabalhar mais um pouco na bancada, né? Não, se bem que assim, eu vou acompanhar, na verdade, eu vou mais acompanhar quem vai fazer ali, só monitorar, acompanhar, mas eu não vou produzir. Eu vou estar aqui no horário. Eu vou ficar aqui, eu não vou produzir, mas eu vou estar acompanhando a pessoa que está produzindo. Então, assim, está acontecendo o negócio. Ao invés de ser eu sentado ali, eu vou estar acompanhando a pessoa, incentivando ela e dando aquela, melhorando a autoestima dela ali também, sabe? Que maravilha. Gisele Guimarães, nossa querida de Joinville, precisando, ela é a nossa cliente de assessoria, já está na agenda aí, viu, Gisele? Cobra lá do Evandro, fazer a apresentação, a implementação, você vai curtir muito, tenha certeza que também aí para você já está no momento certo agora. Gente, é isso aí. Encerrando aqui, passando as considerações finais, começando comigo. Gostou do tema? Manda aí, compartilha, faz um print, o Kugut, Underline K2Go, Comunidade K2Go, William de Deus, Tiago Kempem, vamos colocar, formar essa egrégora maravilhosa, desse papo tão bom que a gente teve aqui agora. Quem tiver interesse em saber sobre consultoria, acessa k2go.com.br, k2go.com.br, ou manda um direct aí no Instagram, arroba Comunidade K2Go, a gente vai atender vocês, tem uma mentoria sem custo aí, uma consulta sem custo, E é isso aí, gente, não percam, não deixem vir no ProExperience, dia 29 de setembro, a partir das 11h30 da manhã, eu e Tiago fazendo a abertura das trilhas, falando da trilha de gestão à última fronteira, às 17h do mesmo dia, lá na sala dos Masters, o nosso amigo William de Deus falando sobre morfologia no momento atual para as lentes de contato. É isso aí, pessoal. Então, de novo, fortalecendo esse convite, se vocês estão com dúvidas de qual é o link para poder conferir toda a programação do ProExperience, manda um direct lá na comunidade K2Go ou no meu pessoal e a gente manda para você. E se quiser também saber onde tem curso de Exocad, tanto básico quanto avançado, curso de gesso, curso de enceramento, tudo isso, manda um direct aqui na comunidade que a gente vai te mandar e até o de Trello tem agora. William, tem gente que me pediu para fazer esse curso, cara. Agora eu gravei, está lá, coloquei o mais barato possível só para ser simbólico mesmo, para colocar que está de graça ali e vamos deixar lá. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E William, suas considerações finais. Fico muito feliz de saber desse projeto, apesar de já estar sabendo dele atrasado, do Lab2Go. Lab2Go. Mas fico muito feliz de saber que isso vai ajudar muito essa parte laboratorial. Eu costumo sempre deixar mensagens. E uma que eu sempre, nunca abro mão, é aquela, faça o mais simples possível e não o mais fácil possível. Hoje eu estou conseguindo diariamente melhorar todo o meu fluxo de vida pessoal e profissional como empreendedor. Então o meu simples foi abaixar a régua, abaixar as expectativas. Está funcionando, está funcionando para mim, estou super satisfeito, estou feliz, está ótimo. Está ótimo. Beleza? Maravilha, gente. Um abraço. Então é isso aí. Fica com Deus. Tchau, tchau. Valeu, um abraço.